Eu vou fazer vídeo com a bolinha andando, eu vou ver Vou fazer o dedo e o dedo andando O dialogutor Esse é bom de postar, hein? Esse tá bom de postar Ah, vou ter que me deturbar aqui Ele não grita não, grita, menino O que é que você acha desse grito, desse passarinho? Domingo, dia da eleição E o tal do violino na área aqui Ferramenta, ferramenta de verdade Esse agrada de verdade Cuida o violino Andando na varela aqui E o demais do grupo aí, viu? Pra todos eles aí, um abraço e vamos embora Cuida o macarrão Vê que agrada, viu? Vê que agrada encanta a foto, hein? Tá ligado, né? Duas campeadinhas agora Duas campeadinhas agora Falta campear ainda Falta campear Falta ver pena pra vontade de brincar mesmo